Olá pessoal, voltei. Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, porque eu tive um problema no vídeo anterior. O que aconteceu? Eu coloquei a música de fundo e tiraram o vídeo do ar. Eu não sabia, né? Mas vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho no prato. Eu vou usar aqui. Eu tenho umas tintas aqui. Essas tintas aqui são as tintas que eu tinha em casa. Faz tempo já que eu tinha essas tintas. Acabei achando ela. E vamos ver se eu consigo fazer esse desenho aqui. Apesar que eu tinha feito o desenho ontem à noite, né? Que eu falei para você. Vamos lá. O que eu vou usar? Eu vou usar um pincel. Um pincel, se você não tiver um pincel, pode ser um palito, qualquer coisa afim, entendeu? Uma bucha, uma esponjinha de lavar e um pouco de algodão. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Você aconteceu? Eu coloquei a música e retiraram do canal? Tchau, tchau. 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 Tchau . Me ajuda no canal também Que vocês se inscreveram no meu canal Foi o que eu falei Eu vou me retribuir com vocês E até o próximo vídeo pessoal Aqui ó Eu tenho as outras obras que eu fiz Esse aqui também foi todos os pratos que eu fiz também Tchau Tchau